Luiz C.T.s, ou moral? Tô bolada Mas prefiro bolar um racham Bebe na água de bandido Masticadona de bala Bebe na água de bandido Masticadona de bala Bebe na água de bandido Ai, 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 ai Ai, 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 ai Com essa boca de aparelho Tu mamando tá demais Com essa boca de aparelho, tu mamando tá demais Os bota que brota e apavora, compra respeito no medo Nós joga o azul no pelo, troca e tira até mais cedo Sem cucharra, volta de reca, trovoada, marolada E a garotinha é malvada, vale nada E o pai manda ficar em casa por um muro Só pra brandar na revoada, porta cintura quadrada E da pião de trenzada, na quebrada E a bichuda envenenada, eu tô bolada Mas prefiro bolar um rachar, beber na água de bandido Mastiga a dona de bala, beber na água de bandido Mastiga a dona de bala, beber na água de bandido Ai, 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 ai Ai, 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 ai Com essa boca de aparelho, tu mamando tá demais Com essa boca de aparelho, tu mamando tá demais Ela tá cheia de graça, tá cheia de maria Paralisa 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 LEMER gens Pocopopopoupoupoupoupoupoupoupoupoupoup nó tava todas a mulher sério vai na piroca de lado vai na piroca a libera deixa frente e mente e solta novinha que sacou os insultos vai na coreografia faz ca-es-ca-es-ca-para e minha pica FADI CA-BA-RI-ME-MA-PHICAAAA FADI CA-BA-RI-ME-MA-PHICAAAA Ela tá cheia de graça, tá cheia de maria Cheia de graça, cheia de maria Paraleza, paralisa na minha vida Paraleza, paralisa na minha vida Luiz Cedês, com moral Paraleza, paralisa na minha vida ZW provocou, 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 provocou Vai pra todas as mulheres Vai na piroca de lado Vai na piroca e pé Já predi, predi, solta, nó que é aqui Vai pra contigo, vai na coreografia Paraleza, paraleza, paraleza Vai na piroca, vai na piroca Vai na piroca, vai na piroca Vai na piroca, vai na piroca Putaria de costume, só não pode ter ciúme Nós é vagabundo e compromisso, a tropa não assume Quer fuder, bota na base, mas não pode se apegar E os criatas cheio de ódio, vai te machucar Quer fuder, bota na base, mas não pode se apegar E o gorrão tá cheio de ódio, vai te machucar Toma colocada, concentrada na tequinha vai 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 Ela tentou, ela embolou, ela que corrigou sem parar Ela sentou na pica de chefe, na pica de chefe E quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora nós dois gostou, vou bolar, um pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça depois de soltar Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da bague de novo Putaria de costume, só não pode ter ciúme Mas é vagabundo e compromete, só tropa não assume Quer fuder, bota na base, mas não pode se apegar E o Gohan tá cheio de ódio, vai te machucar Quer fuder, bota na base, mas não pode se apegar E o Gohan tá cheio de ódio, vai te machucar Toma colocada, concentrada na tequinha vai 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 Ela seitou, ela embolou, ela que corre, que corre sem parar Ela seitou na pica, eu deixei, chefe, na pica, eu deixei E quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora nós dois gostou, vou pular, um pra nós fumar Olha, tu traga, tu prende, tu passa, segura a fumaça depois de soltar Olha, ela entra na brisa, ela chapa, esquece da bague de novo, quer dar Sabe que dia é hoje, é dia de Itacapiru em você Sabe que dia é hoje, é dia de Itacapiru em você Quando tu, você tá, pode ver quando tu fuma, mano Pode morrer quando tu, você tá Pode ver quando tu fuma, mano Pode morrer quando tu, você tá Pode ver quando tu fuma, mano Pode morrer quando tu, você tá Pode ver quando tu fuma, mano Vai entrar na brisa, vai entrar na brisa Vai entrar na brisa, na brisa da putaria Hoje tu quer fuder, hoje tu quer fuder Sabe que dia é hoje, é dia de tacar peru em você Sabe que dia é hoje, é dia de tacar peru em você Quando tu você tá Quando tu você tá Pode gêner com o dutupo, mamãe, não pode fazer Pode gêner com o dutupo, mamãe, não pode fazer Tchau 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 Tchau